Eu achei que nunca fosse superar A dor que é perder alguém e ter de continuar Mas sou bem, mais forte do que eu poderia imaginar Pensei mais de um milhão de vezes em parar Em desistir de mim por não acreditar E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu O ontem passou e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu O ontem passou e o amanhã ainda não é meu